Tudo certo? Tudo certo. Pois bem, e aí meu querido? Ô cara, que prazer estar aqui. Cara, você sabe que eu fiquei insistindo pra fazer... Eu quero avisar pra as seis pessoas que assistem, né? Nesse podcast. Que eu tenho a maior preguiça de fazer depois... Eu já sou velho desde que eu sou criança, mas assim... Ultimamente, cara, depois que eu comecei a ter um monte de filho, eu comecei a ficar com mais sono ainda. Ficou mais velho ainda. Eu não sei o que é. Então, tipo, a pessoa... Não, então tá, vamos gravar depois, assim, da assembleia, né? Ai, meu Deus. É porque no horário comercial é difícil, tanto pra mim como pra você. Não, e o pior é o seguinte, é que não dá pra ser outro horário mesmo. Inclusive, quando a Bia esteve aqui, eu falei a mesma coisa. Falei, cara, o que você tá fazendo aqui uma hora dessa? Só que era essa hora. E era tardão também, né? Não, era essa hora. Era essa hora aqui, né? Isso é que horas são agora? Ah, não são nem 10 horas ainda. É, querido. Não, e eu digo assim, porque a gente tava tentando marcar, tipo, marca de tarde, senão de tarde eu atendo. Ah, mas o horário tá... Ah, eu tô dando aula. E a vida louca... E do mesmo jeito é você. Tipo assim, se a gente pegar algum horário também que você tá com as crianças, ou tem que pegar as crianças no colégio, enfim. Mas estamos aqui, estamos acordados, já tomamos aquela pra ficar acordados, né? E tal. Já tomei um gorózinho. Já tomou. Inclusive, tô com água aqui. Estamos com água. Tá? Apenas água. Crianças não bebam nem nada. Tudo aqui é água, entendeu? Aqui é vegano. Temos também. Temos não. Nós temos a presença também e luxo do retorno de Jedá Ailton. O Jedá tá aqui. Jedá. Jedá, missionário da comunidade de vida, morou junto comigo na Companhia de Artes, um dos primeiros bailarinos e ainda um dos grandes bailarinos da comunidade, falou, né? Não, e tá aqui. Ele esteve também na... na... com o Baryshnikov, né? Isso, exatamente. No Bolshoi, isso, exatamente. Não vai aparecer em câmera, mas pode dar um oi, pode falar. E aí? Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu. Maravilhoso. Mas, é... Então, você... Eu tava pra te perguntar o seguinte, que é uma coisa que me intriga e você sabe que... A gente já falou isso fora do ar, muitas vezes, mas é pra trazer pra cá, né? Certo. Como é que é ser cantor e ser psicólogo? Ai, meu Deus. Cara, as duas carreiras, elas não se chocam, na verdade. Elas não interferem uma na outra. Pelo contrário, assim, eu consigo pegar, trazer muito da psicologia pra música e muito da música, não só da música, mas da arte pra dentro do consultório. Sabe? Porque eu sou... Engraçado, a minha professora na faculdade, eu vejo isso assim, gente, é tão importante nós ouvirmos música, estarmos atentos às artes de uma maneira geral, principalmente os músicos, porque nós trabalhamos muito com o ouvido. O músico trabalha com o ouvido. Sem o ouvido, o cantor não existe. Sem o ouvido, o bailarino não existe pra dar o ritmo na dança e tal. Tipo assim, o ouvido é muito importante. E o meu principal instrumento de trabalho, mais do que a minha própria fala, é o meu ouvido. Sim. Então, eu posso dizer que eu, a minha audição, ela já era aguçada, né? Por conta justamente da música. E quando eu comecei a trabalhar na clínica, mais ainda, tipo assim, até comentei com a Thaís, que é cantora, amiga nossa também, que é psicóloga, ela disse assim, Igor, eu escuto tantas frases difíceis no meu trabalho. Eu disse, Thaís, é engraçado que nenhuma frase passa despercebida pela gente, né? Que trabalha com isso. Aí ela é verdade. E é verdade mesmo. Então, assim, o que talvez choque, sei lá, com a música, hoje, seja justamente o que choque não, o que me prejudica de alguma maneira as duas profissões. É o excesso de trabalho. O excesso de trabalho que me cansa, que me deixa exausto às vezes. Mas, assim, o psicólogo e o cantor, eles caminham super juntos e super unidos. Se não fosse realmente pela questão dos horários e do excesso, do esforço físico, não me atrapalharia. Por exemplo, eu estou saindo da clínica 19 horas, eu fecho. Meu último paciente foi de 6 às 7 da noite. Estou indo para o estúdio. Estou indo para o estúdio e estou saindo do estúdio meia-noite. Sabe? Para no outro dia estar de manhã ligado. Claro que os meus horários eu posso fazer, mas é só por isso. Mas você fala muito nas sessões ou você mais ouve do que fala? Cara, eu gosto de conversar, sim. Tem pacientes que eu percebo que eles têm que falar muito. Sabe? Eu percebo que eles vêm falar, falar, falar e eu fico calado esperando eles pararem de falar. Porque muitas vezes a pessoa... Porque tem psicólogo que só tem uma linha, né? Tem abordagem. A psicanálise, principalmente a psicanálise. A psicanálise, principalmente as mais tradicionais, Lacan, Freud, principalmente os freudianos. Não falam nada, sabe? Mas a tua linha é mais qual? A minha linha é o humanismo, é a gestalt terapia. Já é uma linha bem mais, digamos assim, relação, sabe? Mais gente. Mais gente, exatamente. Mais humano, literalmente, né? E eu estou falando demais. Se eu estiver falando muito aqui... Não, aqui você está aqui para falar. Se você não falar, vai ficar chato. Eu estava preocupado. Eu disse, gente, o que é que eu vou falar? Mas na medida que eu vou falando e vai vindo, né? E é isso que eu falei com a Bia da outra vez. Cara, tem que ser assim. Não tem que ficar... O que é? As perguntas? Vamos ensaiar. Não existe isso. Total. É para ficar à vontade. Quer chocolate, inclusive? Não, quero não. Estou de dieta. Tu quer ajudão? Ele quer. Passa para ele aqui. Você quer bom? Meu Deus, agora vocês vão comer... É maravilhoso. Ai, meu Deus, eu vou querer também. Eu vou comer no microfone, mas eu vou... Ai, meu Deus. Então, a minha linha realmente me permite falar um pouco mais, me permite ser mais com o meu paciente. E alguns precisam falar, alguns precisam me ouvir, sabe? Mas sempre assim, lógico que ali não é o meu espaço, é o espaço do meu cliente. O cliente que tem que falar. Mas muitas vezes, eles precisam me ouvir. Eles precisam ouvir uma voz. Na verdade, mais do que me ouvir, eles precisam saber que tem alguém ali por eles, assim, sabe? Eles precisam sentir que tem alguém. Você não percebe que... Sem interromper, né? Só para fazer um parante. Que quando a pessoa fala, ela meio que já está resolvendo. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Porque muitas vezes você está com um amigo, você começa... Não, eu estou passando por tal situação. Enquanto a pessoa vai falando, ela já vai. Já resolve. Então, a terapia da palavra, né? Isso, exatamente. Porque na medida que você vai falando, você vai falando e você vai enxergando. Eu gosto muito de usar essa metáfora, assim. Você vai tirando as palavras da sua boca, ao mesmo tempo que você vai tirando, você vai vendo elas na sua frente. Você vai vendo elas na sua frente. E aquilo que você só mentalizava, que você não consegue resolver, quando você vê na sua frente as palavras, né? O ver na sua frente, eu quero dizer, é quando você se escuta. Quando você escuta as próprias palavras, você já vai resolvendo, né? E quando você não consegue resolver, o psicólogo te escuta e mostra o que você falou. Na hora que ele mostra o que você falou, o efeito já vem assim... Ah, eu sou suspeito pra falar. Se você for pedir pra falar, eu sou muito... Eu admiro muito, assim. Eu trabalho com psicologia. Cara, eu também. E eu queria ter sido. Eu jamais conseguiria ter sido. Porque eu nasci em músico... Só isso na vida. Mas eu gosto. Não, é maravilhoso. Pedro, eu digo... Assim, eu passei a minha faculdade inteira. E eu lembro de... Assim, eu passei a minha faculdade inteira dizendo, eu vou me formar e vou pegar o meu diploma e vou viver de música. Eu passei a minha faculdade inteira. Até... Eu lembro. Total. Não, e assim, na época que você morava lá no... Você não morava aqui ainda. Você morava no Lago Jacarei, que é outro bairro aqui em Fortaleza. Quantas vezes era de madrugada que eu, tipo assim, te ligava e disse, vamos dar a volta, a gente ia pro McDonald's, ia conversar, fazer qualquer coisa, assim. Até no Rio, na verdade. Não, no Rio também, que a gente conversava muito sobre isso. Eu acho que, inclusive, eu ouvi uma fala da Bia aqui dizendo que quem entra no teu carro sai com alguma reflexão. Mas quando eu estava no Rio, você já estava estudando psicologia? Já, já, já. Eu entrei na psicologia em 2010. Em 2010... Não era nem casado ainda. É, exatamente. Eu não era casado nem do. Aí, em 2012, eu entrei na Companhia de Artes. E quando você... Esse momento que você lembra aí da gente no carro no Rio de Janeiro conversando, foi em 2014. Foi 2014 para 2013. Eu acho que foi 2014. Foi quando eu estava passando uma temporada no Rio. E Rio, São Paulo, né? Mas, enfim. Pode entrar. Pode entrar. Tem alguém entrando aí? Tem problema, não. Estamos de casa falando. É a gatinha, a dona da casa? É a patroa. É a dona da casa. Mas não vai aparecendo também, não. Não vai aparecendo, mas ela está aqui. Aqui é só o convidado que aparece. Pois é. E eu já estudava. E eu passei a faculdade inteira falando, eu vou me formar e vou pegar o diploma. Até que eu entrei na clínica e eu comecei a atender o meu primeiro paciente. Aí foi quando eu realmente me senti psicólogo e me apaixonei. E vi que eu tinha uma missão ali, né? A minha professora mesmo dizia assim... Quer dizer, você... Espera aí. Você entrou sem ter vontade de estudar psicologia? Ou você já tinha assim... Se na época eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, sei lá, eu teria feito música, sabe? Ou eu teria feito música, eu já teria trabalhado com música muito mais forte do que hoje. Mas eu acho que tudo na vida tem um momento certo. Mas eu entrei na psicologia porque diante de todas as opções que eu tinha no terceiro ano, era a única pessoa que eu me identificava médio, sabe? Porque as outras eu todas descartava, assim, sabe? E a psicologia, de alguma maneira, eu me identificava. Mas a música eu não tinha coragem de fazer porque as pessoas desencorajavam. Sei lá, alguém sempre desencorajava. Mas aí acabou que eu caí na psicologia. Eu sou um que não encorajo a pessoa a fazer a música porque com sonhos de que vai ser assim, vai ser muito bem sucedido porque se formou em música. Eu acho que se formar em música é um complemento. Mas você tem que ter planos. Exatamente, exatamente. E outra coisa, eu não me arrependo não, sabe? Eu acho que eu ter entrado na psicologia foi muito importante para o meu amadurecimento como pessoa. Isso aí é... A galera diz assim, você entra na psicologia para se tratar. Eu entrei na psicologia, realmente, nessa situação que eu falei, né? De, ah, não sei se é o curso certo, mas é o que me aproxima mais um pouquinho. Então, eu vou fazer. E fui fazendo, e fui fazendo. E eu acho, eu acho não, tenho certeza que foi intervenção de Deus. Porque eu acho que se não fosse Deus, eu teria saído antes. Eu lembro que uma professora minha na faculdade disse assim, por que você tirou essa nota baixa? Eu disse, ah, professora, sinceramente, estou precisando trancar isso aqui, não está legal. Aí ela olhou para mim, ela nem me conhecia. Ela olhou para mim e disse assim, olha, não tranque não. Eu acho que tem alguma coisa para você aqui. Isso no meu quarto semestre. Quarto, quinto semestre. Tinha acabado de voltar da companhia. São tipo oito, né? Não, são dez. Mas só que você não consegue fazer os dez seguidos, porque é muito caro, você fica... E também exige muito do seu tempo. Enfim, não consegui fazer. Mas é caro mesmo na Federal? Como é? Não, eu fiz na particular, né? Na Unifor. Na Federal. A Unifor é particular, né? A Unifor é particular. E a Federal é pública, a concorrência é infinitamente maior do que na particular. Mas mesmo na Federal, o cara tem que gastar com material e tal? É, com material sim. Tipo, as apostilas, as xéregos, essas coisas, né? Mas nem se compara o gasto que você faz na faculdade, né? Não, sabe o que eu estou falando? Porque eu lembro que na época que eu estudava, que era, porra, nos anos 70, mentira, mas assim, foram muitos anos. E eu ficava pensando, cara, a gente é obrigado a ter certas coisas se você entra em certo tipo de curso. Eu, no meu curso, eu tinha que ter notebook, tinha que ter laptop, tinha que ter algumas coisas. Eu fico, por que que... Quer dizer, se você não tem dinheiro, você não pode fazer um curso, entendeu? É tipo isso, mas se você... Agora sim, se você não tem coisas básicas, se você não tem um computador, se você não tem seu notebook. Eu tinha o da... Tipo, você não era nem meu, mas era da Ingrid, né? Da minha irmã. O computador tinha que ter... Eu tinha que ter dinheiro para comprar xéregos. Eu tinha que ter no mínimo 200 reais. Se você não tem, você não faz, não adianta. Exatamente. Eu tinha que ter no mínimo 200 reais para comprar xéregos, que eram os textos que os professores exigiam para, enfim, para a gente ir lá estudar, entendeu? Isso aí era básico, né? Então, foi isso. No meu oitavo semestre, depois de ter vivido milhares de coisas na faculdade, no meu oitavo semestre, quando eu tive o meu primeiro paciente, foi quando eu disse assim, olha, tem alguma coisa realmente legal aqui para mim. Tem uma missão aqui. Quer dizer... Oitavo... Gente, pasme. Oitavo semestre. Quatro anos. Você chegou a repetir o período, não? Não, eu sempre passei, sempre estudei tudo direitinho e tal, mas no meu oitavo semestre... E ainda bem... Ainda bem que eu cheguei no oitavo semestre. Não, claro, mas... Porque se eu tivesse saído antes... Não, lógico. Não, e a angústia que eu tinha? Eu tinha uma angústia muito grande, porque eu ficava pensando, poxa, meus pais estão pagando uma faculdade cara, mas algo me fazia permanecer. Tu entende? Sim. Era tão louco isso. Algo me fazia permanecer. E ainda bem que eu fiquei, que eu me identifiquei. E hoje eu posso dizer assim, que eu aprendi muito com a psicologia, sabe? Eu estava até pensando nisso esses dias, que um dos maiores ganhos que eu tive na minha vida, eu tenho 28 anos, né? Eu acho que um dos grandes dons que eu tenho, que eu já tinha, eu percebo que eu já tinha, mas eu desenvolvi com o meu trabalho, com a pessoa. A empatia, sabe? A empatia eu uso no meu trabalho, mas a empatia você usa na evangelização, você usa na sua vida missionária, você usa no seu ministério. O social na vida, né? Social, sabe? Eu sempre achei você bom de conversa, de se comunicar, mas eu também percebi que o teu curso te aprimorou de uma maneira mais... Você ficou mais seguro para comunicar e te ajuda no teu ministério, na tua vida como cantor. Isso, exatamente. Aí eu trago para a música. Aí eu trago para a música. Porque eu utilizo da empatia com o meu público, com as pessoas que eu interajo nas missões, por aí afora. Enfim, é muito importante. Padre Fábio de Mello é psicólogo. Padre Fábio de Mello. Eu não sei se ele tem a formação. Eu acho que ele tem a formação. Eu sei que ele é filósofo. Eu lembro que a primeira vez que eu tive uma missa que ele estava celebrando foi em 2008, na Canção Nova. E aí na homilia... Meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Que homilia inesquecível. Acredito. É lógico que tem muitos padres maravilhosos que não são psicólogos, mas assim... Eu acho que para ele a psicologia faz toda a diferença na forma dele falar de evangelho, falar de amor, falar de... O discurso dele, a maneira com que ele se posiciona, a maneira com que ele... Como você falou? Que ele comunica. O olhar do cara mesmo. Você está assistindo. Você seja lá o que... Pô, o Padre Fábio de Mello, ele tem admiradores e seguidores de todas as religiões. Ou até mesmo daqueles que nem tem religião, mas admiram a reflexão dele, admiram a palavra dele, né? E eu tiro isso muito por mim, assim, a minha... Eu não sei se a palavra é oratória, a minha oratória, eu não sei. Mas a maneira com que eu me comunico faz toda a diferença. O meu tom de voz, sabe? Quando você está pregando. Quando você está pregando ou você está fazendo qualquer outra coisa, o seu tom de voz, a maneira com que você olha, a maneira com que você compreende o outro ou você demonstra a compreensão. Se eu estou pregando aqui, sei lá, eu estou pregando para... Eu adoro falar para músicos, porque além de eu ser músico, eu de alguma maneira eu me enxergo muito, né? E quando eu estou falando para músicos, eu sinto que essa... Digamos, esse dom, essa capacidade de me colocar no lugar, de pegar a demanda do outro e tomar e entender, a empatia, né? Ela flui de mim, sabe? E eu gosto muito. Infelizmente, eu tenho poucas oportunidades, né? Para falar para músicos, mas eu adoro. Porque quando você tem algo de bom que é bom para outra pessoa, você sente um desejo de partilhar aquilo. De comunicar, exatamente. Então, eu tinha feito um vídeo que eu falei isso, né? Quando é altruísta. Quando é egoísta, fica difícil você partilhar uma coisa que não serve para outra pessoa, né? Então, você juntando a tua experiência com psicologia, com o dom de comunicação e com a necessidade e o desejo que você tem de evangelizar, fica uma coisa, uma potência, né? E isso que tu falou agora é tão presente para mim, porque assim, eu, além de ser psicólogo, além de ser cantor, eu também tenho umas turminhas que eu não digo nem que eu dou aula de canto, mas que eu faço uma oficina de música, sabe? Três turmas que eu tenho na comunidade da Obra Lumen e são três turmas de canto que eu tenho, cada um com dez alunos, né? E eu recebo alunos muito tímidos, sabe? Muito tímidos que, de alguma maneira, eu entendo... Eu nunca fui tímido. Eu nunca fui tão tímido, né? Mas eu entendo o fenômeno ali, timidez, e eu passar a segurança, passar, digamos, tanto como a segurança-relação, professor e aluno, mas também do conhecimento técnico, até porque eu também fiz um pouco de teatro, eu coloco tudo isso ali em coisa. Quantos alunos eu vejo que eles entram de uma maneira e depois de um ano, sei lá, seis meses, quatro meses, eles já estão outros, sabe? E eu acho que eu lembrei disso agora, porque a gente estava falando do Padre Fábio, né? A maneira com que ele comunica, com que ele conquista, com que ele traz para perto. Eu acho também que é um outro espaço também, onde eu coloco tudo isso que eu tenho, sabe? Isso é onde você faz? Isso nas três turminhas que eu tenho de oficina de música. Na Lumen, né? Na obra Lumen, exatamente, né? Começou lá com a banda deles a disser assim, ah, a gente quer um professor de técnica vocal e eu precisando de grana, né? Eu disse assim, gente, vocês querem que seja eu? Quer dizer, vocês se importam que seja eu? Eu posso fazer isso. Estou precisando de dinheiro, vocês estão precisando de um professor, então vamos lá. Acabou que comecei com uma turma e hoje eu estou na terceira turma. Eu não abro mais outra turma porque eu não tenho tempo. Graças a Deus. Eu acho incrível, você faz tanta coisa sem parar. Não, é. E tipo assim, é engraçado, esse é um trabalho que não me exige porque eu gosto. Sabe assim, quando lá no Lumen eles dizem assim, ó, a sala dos espelhos está liberada para você. Aí eu vou para a sala dos espelhos, aí eu boto a música, aí ficamos de frente para os espelhos. Eu faço. Eu adoro, meu irmão, lembro do teatro, lembro das aulas de dança, eu adoro e eles vão no meu gás ali e vão-se embora, sabe? Os caras chegam tudo travadão ali, eu já boto logo para fazer algum exercício de relaxamento do teatro e vão-se embora. E eu adoro. É muito bom assim, essas... E eu percebo que tudo isso que eu trabalho são as demais áreas da minha vida numa só, assim, sabe? É como se eu usasse tudo o que eu estudei em todas as áreas. Na música, na psicologia, na técnica vocal como professor, entendeu? E como é que você começou com canto? Como é que foi isso? Primeira vez? Pai, sei lá. Eu acho assim, eu acho que quando... Eu sempre fui muito... Assim, eu não lembro de cantar quando criança. Ah, estou aqui no colégio, vou cantar uma música. Mas você já cantava benzinho, criança? Rapaz, então, é como eu estou te falando. Eu era afinado, eu acho que já tinha uma predisposiçãozinha, né? Afinado eu já era. Vai derrubar meu Bruce Lee, Ô, rapaz, desculpa. Eu já era afinado, né? Eu lembro assim, que eu na alfabetização, na musiquinha do ABC, eu estava lá cantando. Só que eu não lembro assim, ah, gosto de cantar. Eu acho que com os meus oito, nove anos, né? Foi quando também minha mãe começou a andar no xalão. Sim. Né? Quando ela começou a andar no xalão, a gente ainda era criança. Aí eu vi os cantores, eu acho que isso despertou de alguma maneira. Mas, cantava só pra mim mesmo, assim, eu não, eu ficava imitando o Cristiano Pinheiro, Sueli Façanha, ficava imitando a voz deles, né? E fui desenvolvendo isso aí. Eu vim cantar mesmo, pras pessoas me ouvirem, inclusive, Sibeli Veiga estava nessa primeira vez que eu cantei na minha vida, na frente de alguém, na audição do Filho de Deus Menino Meu. Eu já tinha 17 anos. Não tinha cantado, tipo, missa, essas coisas antes? Não, não tinha. Nada. Eu nunca tinha cantado na missa. Não, mas peraí, mas como é que descobriram você como cantor? Foi ali? Estávamos no xalão da paz. Você nunca tinha cantado no xalão? Não. Estávamos no xalão da paz e eu tinha acabado de assistir o espetáculo Resposta. Eu estava entrando no Projeto Juventude, nessa época que eu estava entrando no Projeto Juventude, aconteceu Resposta, que foi o espetáculo de 25 anos, do xalão. E, nesse, eu disse assim, e eu confesso assim, eu disse assim, eu estava dançando no Resposta, Geda, pois está aí, tu era o Moisés? Não era tu que era o Moisés, não, era o João Carlos, A gente é velho mesmo. A gente é velho, não, a gente está muito velho. O Geda é mais velho do que eu e muito. Mentira, tem quantos anos? 31. Ah, eu tenho 28. Aí, no Resposta, eu disse assim, Pedro, eu olhava para o Cristiano cantando, para a Léo, para o pessoal cantando, eu dizia assim, eu preciso estar ali cantando também, eu quero cantar, aí de repente, numa missa de domingo, eu disse assim, gente, vai ter uma audição para um musical da comunidade, aí veio uma lâmpada, em mim, eu digo, pronto, é agora, vou cantar, mas só que assim, eu fui querer cantar, eu fui querer... Mas você já sabia assim, eu quero cantar e já cantava, mas... Quero cantar, eu quero ir lá, é uma oportunidade para eu cantar, é agora. Aí... Ah, mas você já chegou arrasando, porque aquele lá da lado, mano... Eu cheguei... Não, mas a primeira audição que teve do Filho de Deus... Ah não, Filho de Deus, eu estou falando do... Do Encontro? É, Encontro. Não, Encontro foi depois. Ah, Encontro eu já tinha cantado no Missionário, Encontro eu já estava lá há muito tempo. É verdade. Mas no Filho de Deus, no meu, foi, se eu não me engano, na audição foi em 2009, não, 2007, por aí, 2008, foi 2008, porque foi quando eu entrei no Ministério de Música da Juventude. É, 2008, aí lá eu ia cantar, só que assim, eu queria cantar no espetáculo igual o Resposta, de você chegar bonitinho lá de Paletó, cantar. Cara, e o Resposta na boa. Que coisa linda. É lindo demais, né? Aí quando eu chego pra cantar, aí disseram assim, espetáculo de Natal, Filho de Deus, Minho no meu, é o nome do espetáculo, e estamos procurando o elenco, aí lá eu ia cantar, aí na minha audição, a primeira vez que eu vou cantar, aí na minha audição está o Will de Fábio, Débora Moraes, Nossa, sai daí! que eu cresço a minha vida inteira ouvindo Débora Moraes e Fernando Martins, disse que na época era tecladista do Missionário. Não, violonista. Ele é tecladista, eu acho. Não, tecladista era o Gorgó. Então pronto, ele tocava violão, né? O Gorgó tocava guitarra, é porque nesse dia ele estava tocando teclado. Baixo, às vezes. É, o Fernando estava tocando teclado. Então, o Will de Fábio e Débora Moraes, só em Débora Moraes eu já fiquei louco, né? Aí eu comecei a cantar. Eu já ia desistir ali, só no caso. Eu lembro que eu cantei Fogo Abrasador. Eu lembro que eu cantei aí todo mundo assim, aí o Will de Fábio disse assim, de onde é que você saiu? Que ninguém me conhecia. Eu, ah, eu estou aqui desde criança e tal, não sei o que. Aí, ah, mas você escuta as músicas do Shalom? Porque você canta tão Shalomzinho e tal, não sei o que. Eu disse, é, mas é porque eu cresci aqui. Enfim, fizemos o contato, né? E depois de alguns anos, né? Que, aí eu fui para o Ministério de Música, o espetáculo não aconteceu. Aí fui para o Ministério de Música, eu lembro que o teu espetáculo, é o Filho de Deus. Aí não aconteceu naquele ano? Não aconteceu naquele ano, né? Só que demorou uns três anos para acontecer. Só que nesse intervalo de três anos, eu fui para o Ministério de Música da Projeto de Juventude. Entendi. Inclusive, a pessoa que me ouviu, estava lá, a Sibeli Veiga, me indicou para cantar no acampamento de jovens, 2008. No caso, então, era a Sibeli de Castro ainda. Sibeli de Castro, não era a Sibeli Veiga ainda, era a Sibeli de Castro, ela era a beca do Missionário. Quando eu vi que a Sibeli, beca do Missionário, estava na audição, gente, eu fiquei, meu Deus, tem alguém do Missionário aqui que vai me ouvir. Vamos descobrir. Exagela a barriga. Ai, meu Deus, e agora? Eu juro para vocês, desse jeito. Aí fui para o Ministério de Música e tal, rodei, 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 rodei e comecei a cantar. Aí chega, Filho de Deus Menino Meu. Aí me mostra o espetáculo, tem toda aquela pegada bem regionalista, aquela coisa bem teatro mesmo e eu com uma resistência louca àquilo ali, com muita vergonha, muito tímido, para algumas coisas, eu era tímido, né? Mas só que foi a melhor coisa que aconteceu, cara, porque foi o Filho de Deus Menino Meu que me apresentou, que me apresentou para a comunidade, sabe? Diz assim, ó, tem um cantor novo aqui, tem um cara que atua, tem um cara que, enfim, e o Filho de Deus já era uma bomba, né? E eu, ninguém me conhecia ainda. Aí foi quando realmente as pessoas de fora que compravam DVD ou que assistiam, começaram a saber quem eu era, sabe? Aí esse, o Ministro de Música Igor Fernandes, né? Começou aí, o Filho de Deus Menino Meu. Aí daí, meu irmão? Era aquela turma que tinha a Ari? A Ari, a... Peraí, era o Ari na trupe... Qual foi o primeiro ano? 2010? Foi 2010. Ah, então eu acho que eu lembro dessa... Era eu como o José, a Tayane, né? A Tayane Santiago como Maria, a Tayane, enfim, ela não está mais no Ministério de Música hoje. Era muito bom. Não, muito legal. O Ari, a Ana Gabriela como Raquel, a Ana Gabriela fazia Raquel, o Fábio Lima, que coordena os eventos aqui, ele era o Joaquim, a Milza, a Cris, era o Fábio, o Fábio Lima, a Hilda como... Ela era a parteira, a Sara, a parteira, a Hilda, a galera aqui da produção. É porque assim, onde você vê o povo na produção, você vê o povo nas coisas assim, mas você nem imagina que esse povo estava... Como é que era a música da Sara mesmo? Anda, Sara, corre ligeiro, não, espera. É sério que eu sempre ouvia Nana, Xara, Zabele. Tipo... O SNZ, Nana, Xara, as filhas da Baby. As filhas da Baby aqui. Estão cantando isso mesmo? Mas era muito bom, o tempo bom, sabe? Tipo... A gente viajou um tempo ainda, a gente acho que viajou para umas três missões, acho que foi para Mossoró, não lembro qual foram as outras. Eu fui para São... Sabe por que foi? Olha como foi especial. Eu fui para São Paulo fazer, eu acho que fui umas três vezes para São Paulo fazer o José Lá. Você conheceu São Paulo nessa época? Não, São Paulo eu conheci... Eu acho... Não, não foi nessa época não. Porque você é meio apaixonado por São Paulo, né? Eu sou louco por São Paulo. Nossa, eu sou apaixonado por São Paulo. Engraçado isso. Muito, muito. Mas eu acho que São Paulo eu conheci na época da Companhia de... Mentira, a Companhia de Artes não. Já tinha conhecido São Paulo no Missionário Shalom, quando eu era back. Eu comecei a fazer back. E nessa... Eu fiz muita coisa já, né? Já tinha bagagem, né? Porque já tinha passado para o Missionário. Já tinha apanhado um pouquinho já, né? Já tinha cantado... Eu cantei um ano no Missionário em 2011. Foi em 2011, né? Que o Guto chegou para mim... A pessoa, o Guto te ligar... O Guto, né? Tipo assim, o back do Missionário Shalom te ligar para dizer assim, ei, vamos fazer back com a gente e tal. Tem uns shows aí que eu não vou poder ir. Aí você treina e nós vamos... De repente, quando você vê, você já está, né? Nossa, meu Deus do céu. Que tempo maravilhoso. Foi um tempo muito especial também. Cara, eu sou muito grato para os lugares que eu passei. Porque cada lugar que eu passei me ensinou uma coisa diferente, sabe? Essa experiência de show... E eu posso dizer para você, o Missionário Shalom, eu amava fazer back. Mas eu, artisticamente, eu sentia falta de alguma coisa. Tem noção? Coisa que os meninos não têm. que a Bia talvez não tenha, o Guto, né? Eu acho que é um chamado... É um chamado pessoal. Específico, exatamente. De ser cantor solo, diferente de... E eu sentia isso. Experimenta de cantar, né? Eu amava estar ali atrás, fazendo back com a Alexandre, né? Fazendo back com os meninos e tal. Adorava. Mas eu sentia falta de uma coisa mais, né? Naquela época. Só que aí, eu saí do Missionário e fui para a Companhia de Artes, para a Missão, né? Aí já foi outra coisa. Teatro. Mas você ficou quanto tempo no Missionário? No Missionário, um ano. Um ano, foi 2011. Mas é intenso um ano, né? Muito. Era viagem direto. Viagem direto. Final de semana em casa, cantando. Quem fazia as escalas da missa de domingo aí, sofria. O que é que você está saindo e voltando toda hora? Só para entender. Está assim. Não, pode ser aí. Estávamos no Missionário, né? Foi um ano... Tipo assim, era uma loucura. Era um final de semana em Fortaleza e esse final de semana eu tinha que cantar no Chalão da Paz. Sabe? E era muito louco. Mas foi um tempo de experiência assim, meu irmão. Eu acho que... E eu só fiz vocacional por causa do Missionário Chalão, sabe? Pela experiência que eu tinha com a vocação. O Missionário, ele é uma bomba vocacional. Você fez porque ouviu a música do Missionário. Não porque você estava no Missionário. Isso foi antes, né? Não, eu digo assim... Porque você teve uma experiência... 2011. Uma música do Missionário. Eu já tinha... Não, eu já tinha feito vocacional em 2010. Só que em 2010, eu vivi o ano todo. Só que eu estava decidido a sair do vocacional. Porque eu não estava mais afim e tal. Você com 19 anos, mais ou menos. Isso, exatamente. Aí fui para o Missionário Chalão. No Missionário Chalão, eu lembro que no primeiro show que a gente fez foi em Chorozinho aqui no interior do Ceará. Foi nessa cidade. E eu lembro que nesse show, numa adoração conduzida pelo Morelzinho, o Morelzinho conduziu a adoração, eu tive no meu coração... Engraçado, eu nem lembrava disso. Mas eu tive no meu coração assim, existe uma missão para mim e eu não posso negar. E eu tenho essa vocação e vou seguir em frente. Nesse dia. Por isso que eu falei. Eu fiz o vocacional, eu entrei na comunidade por causa do Missionário. Porque foi no Missionário que eu tive uma experiência com a vocação. Tu entende? Então, eu atribuo isso a... Ah, foi durante a fase do Missionário. Isso, exatamente. Aí pronto. Aí o ano de 2011, eu vivi o meu vocacional para a Comunidade Aliança. Vivi o vocacional. Quando eu saí do Missionário, foi quando eu fui para a missão. 2012, quando eu entrei na Companhia de Arte. Mas a missão era em Fortaleza mesmo? Era em Fortaleza, lá no Condomínio Espiritual. Desce chocolate? Pega aí, chocolate. Pelo amor de Deus. Pega um para mim também. Isso. Pegar aqui. Droga. Meu Deus, minha dieta. Não sei se você mesmo. Oferecimento. Como é o nome desse chocolate aqui? A mulher de malha. Era do... Viriato. Que coisa maravilhosa é essa, gente? Do Viriato. Maravilhoso. Nossa Senhora. Então, vamos falar de boca cheia? É, café e Viriato. Vamos falar de boca cheia mesmo. Agora, boca cheia. Maravilhoso. Mas é chocolate. Chocolate pode. Companhia de Artes. Aí quando eu entrei na Companhia de Artes, aí eu saí do Missionário, porque tinha todo um ordinário próprio da missão. Aí tive que sair. Aí já foi outra coisa. Teatro, casa comunitária, irmãos, e vida comunitária e comunidade de vida. Aí foi outra fase da minha vida. E saí de casa, né? Foram oito meses muito intensos. Oito meses morando em condições bem... Não vou dizer precárias, né? Mas eram as condições mesmo assim improvisadas, porque a primeira turma era um improviso. Como é que teus pais lidaram com isso? Tipo, vou ficar fora de casa. Foi difícil. Foi difícil. Eita. Foi difícil pra gente aquele momento chorar, né? Não, mas se bem que era em Fortaleza, não era tipo... Exatamente. Mas era difícil. Você ir pra casa, você ver seus pais indo pra casa e você ir pra outro canto. Era mais difícil pra você ou pra eles? Rapaz, por dois. Rapaz, teu olho lacrimejou agora. Lacrime, eu tô te falando. Momento lágrima mesmo, nada a ver, né? Aquela coisa bem televisão, né? Porque foi... Sair de casa, assim... Eu era um menino, velho. Eu era um meninão mesmo assim que... Eu lembro disso. Até o meu pai brincava que o Gênero não vai mentir. Acho que o meu pai chegava pro Gênero. Como é que o Igor tá lavando as meias dele? Aí o Gênero disse assim... Você tava nesse ano também com ele? Tava, tava na companhia. Ah, é verdade. Aí o meu pai chegava assim, Gênero, quem é que tá lavando as meias do Igor? Aí ele dizia assim, não tio, ele fica mandando a gente lavar as meias dele, porque era uma coisa que realmente eu não fazia. Eu vim lavar a meia na comunidade de vida, né? Em muitas outras... As minhas próprias roupas, né? Meu Deus. Eu era um menino... E saí de casa... Mas você voltou pra casa e lava as meias ou alguém faz pra você? Aí a gente desandou um pouquinho, né? Ah, sabia. Aí a gente trabalha, a gente paga uma lavadeira. Voltou ao mal. Ah, se minha mãe estivesse aqui, Deus me livre. Ah, Maria, Deus me livre. Mas aí foi uma experiência louca, porque eu sentia falta, óbvio, ele sentiu a minha falta, né? Você sabe que eu e minha irmã, a gente é muito próximo, ela sentiu muito a minha falta também. Mas você ia em casa, tipo... Ia de vez em quando, mas era difícil, rapaz. Ah, claro. Não, claro. Era difícil. E fora que, tipo assim, você sofria lá na comunidade de vida, porque na comunidade de vida você tem que... você não tem mordomia nenhuma, não. Você não come o que você quer. E não é fácil. Não, é fácil. E você pegar um menino e colocar dentro de uma comunidade de vida... E ter que dormir com estranhos e aceitar a ordem de gente que você não conhece. Dormir com um louco desse aqui do seu lado. É, pessoas diferentes, temperamentos diferentes. Você pedir pra comer, pedir pra comer alguma coisa na geladeira é comunidade de vida. É uma realidade conhecida, básica, né? Mas pra mim era muito difícil, né? E ainda mais mesmo, você fazendo um espetáculo, você morar junto com mais 12 pessoas fazendo um espetáculo musical. Tipo assim, a galera que você brigava de manhã no almoço era quem sentava de tarde lá encenando uma cena bem legalzinha. Isso, e tem que fazer. E tem que fazer. Agora, só pra explicar quem não conhece na comunidade de Shalom, assim como em outras comunidades que tem leigos consagrados na Igreja Católica, existe... Eu não sei se todas, mas na comunidade de Shalom tem a comunidade de vida e a comunidade de aliança. Eu explico um pouco. A comunidade de vida é o quê? Cara, a comunidade de vida é o seguinte. Eu vou falar nos meus termos mesmo aqui, que talvez fique até mais compreensível. É uma galera que entra, que firma um compromisso com Deus, só que assim, é um compromisso radical. Você deixa a sua vida mesmo, a casa dos seus pais, o seu emprego, a sua faculdade, e você vai ser missionário. Você vai viver pra missão. Você vai viver pra evangelização. Aí você vai viver numa casa comunitária, com outros missionários também, de diversos lugares do Brasil diferentes, e você vai viver a pobreza. E como é que a pessoa arruma dinheiro pra comprar comida, Igor? Na comunidade de vida? Isso. É a providência de Deus, irmão. É a providência de Deus. Nós vivemos... O jeito da estar aqui, o jeito da comunidade de vida... Mas a pessoa trabalha? Na comunidade de vida? Sim. Trabalha pra missão, pra obra, mas não trabalha assim, ganhar o meu dinheiro e viver a minha vida, não. Então a tal providência é o que Deus quiser dar, deu, né? É mais ou menos isso mesmo, sim. E na comunidade de aliança, não menos radical, a pessoa está obrigada a continuar trabalhando e sustentando a própria vida. É, meu filho. Exatamente. E evangelizando. Exatamente. E gastando a sua vida mesmo. Porque tem gente que acha, quem conhece as duas realidades, que acha que é menos radical estar na aliança. E na verdade... Não, querido. É mais exigente. Assim, talvez seja mais exigente, né? Mas você é feliz. Se eu sou feliz? Sendo xalão. Sendo xalão, sou, querido. Aos trampos e barrancos, a gente é assim, não, mas eu sou. Eu estou falando brincadeira, mas eu sou. Eu trilho os meus discernimentos da minha vida aí, mas eu sou muito grato a Deus pela comunidade, pela comunidade de aliança. Sim. Pela comunidade de aliança, pela minha célula, sabe? Pelos meus irmãos que eu conheci na comunidade. Meu Deus, cara. Muito feliz. Eu estava falando isso hoje com o Gustavo, o externo. Não quer dizer nada, tá? Mas assim, a gente fica achando que quando a pessoa sai da comunidade, sempre é o caso de que alguma coisa deu errado. Não. E nem sempre é. Não, não. Às vezes é um tempo específico que Deus quis que ela passasse e chegou o fim. Exatamente. Daquela fase. E agora é a fase dela estar na obra. Agora é a fase dela fazer outra coisa. Continua sendo consagrada a Deus pelo batismo e vivendo a vocação dela de batizado para evangelizar, né? Engraçado ter falado isso. Semana passada eu fui no programa lá na Rádio Dom Busco aqui em Fortaleza que quem apresenta esse programa é o Isaías Luciano. Isaías Luciano ele foi, tipo assim, um dos primeiros músicos que a comunidade teve. Foi consagrado durante muitos anos e ele não está mais na comunidade, né? E lá na rádio, né? Quando a gente estava conversando ele disse assim... Ele soltou assim... É, e nós como comunidade... Aí eu disse, ó... Olha, falou nós. Aí ele, é, eu sou xalão. Sim. Ele disse, eu sou xalão. Um dia eu vou voltar. Hoje, a vontade... Ele falou assim... Hoje, o meu tempo é aqui fora. Mas eu vou voltar. Eu sei que eu vou voltar. Isso não quer dizer que ele esteja num mundo ou que ele esteja fazendo coisas totalmente contrárias à vivência da fé dele. Só realmente é um tempo fora. E como você falou mesmo, assim... Não é porque você está saindo que algo deu errado. Às vezes... E às vezes não. Exatamente, né? Não obriga você a dizer... Ah, saiu, deu errado. Não. Às vezes, como você falou, às vezes é. Às vezes não é. Hoje eu estou na obra. Eu já fui postulante. Já fui postulante. Já fui postulante. É quase... Quase é em mim. Definitivo. Definitivo. Mas, assim... Eu nunca... Por estar com postulante ou se eu tivesse sido discípulo ou por estar hoje na obra, eu nunca me senti menos xalão. Eu acredito. Ou menos engajado. Porque Deus me quer no xalão. E Deus me salva através da comunidade de xalão. E me faz crescer, me faz ser mais eu mesmo, melhorar e progredir e me desvencilhar daquilo que me afasta dele. Então... E a obra é uma parte que a comunidade zela muito e quer muito bem. Então, eu me sinto parte da família, me sinto acolhido, me sinto amado, querido, formado na obra. Só que... São realidades diferentes. A pessoa tem que correr atrás de... Tem que estar atenta pra não ficar... Se marginalizar por conta própria. e acabar perdendo o contato e perdendo... E deixando de beber daquilo que Deus quer dar. Então, são realidades diferentes. A pessoa tem que... Tem um acompanhador. Assim como dentro da comunidade, você tem que ter um formador. Sim. E você precisa de alguém pra te ajudar. Exatamente. A pessoa tem que ter a vida ativa de oração. Mesmo que não seja ao mesmo nível de obrigatoriedade de um consagrado que tem que estar lá. Exigência. Mas ela é chamada, ela é convidada a viver e beber daquilo. É porque é muito... Eu vejo assim... Hoje de manhã, eu fui no Discipulado, que é uma casa de formação da comunidade, né? Hoje mesmo eu tava falando com o Padre Jairo sobre isso, assim. E eu sempre penso muito. Com tal ou sem tal, eu sou xalão. Isso. Entendeu? Com tal ou sem tal, eu sou xalão. Não é porque eu estou sem o tal que eu sou menos xalão. Tipo assim, é espírito, meu. É carisma. Carisma do espírito. Na verdade, isso é um sinal visível da sua votação. Isso, exatamente. O carisma é algo muito... Assim, nós temos o fundador que ele nos transmite, né? O carisma, né? Mas o carisma é fruto do espírito, não é fruto dos homens, assim. É um negócio muito complexo. Não é fruto do fundador, é fruto de Deus, né? Isso, é fruto de Deus. Ele, por ser o fundador, ele é como se fosse aquele que transmite, né? Mas ele não é detentor do carisma, assim, né? O carisma é do espírito, né? E é uma coisa muito louca, é sobrenatural, meu. Eu digo coisa louca, assim, no sentido de coisa complexa, sabe? Complexo, a gente não tem noção. Eu digo isso, ó... Nem ele mesmo, Moisés, teria... É, por exemplo, as nossas missas... Estou arrepiado aqui, sem brincadeira. As nossas missas, as nossas músicas litúrgicas, o carisma que é transmitido através do nosso canto, através de um show do missionário, é uma coisa que a gente não entende, sabe? É uma coisa que a gente não entende. Até mesmo quando a gente vai para a catedral, cantar na Semana Santa, as músicas mais tradicionais possíveis da igreja. Mas a gente tem uma maneira de cantar própria do carisma. E aquilo atinge coisas que a gente nem imagina. Não, eu sinto muito isso e eu... Não sei se foi da outra vez que eu sabia que eu falei isso. Eu amo tocar em show, eu vou morrer músico, artista. Só que eu, hoje, sinto... Me faz muito bem tocar na missa. E eu sinto que o meu ministério atinge o máximo da sua potência quando eu estou ministrando música através da missa ou de uma adoração, ou de uma coisa que tem a ver mais com a liturgia. Entendi. Adoro tocar em show, vou tocar com o missionário no DVD agora, o próximo show que eu vou fazer, mas eu não tenho buscado fazer shows. Eu acho que, de repente, passou a minha fase. Entendi. Não recuso, né? Entendi, entendi. Se você falar em fases, você continua fazendo casamento. Continua. Porque você é um camaleão, está no Entretons. A gente fez clipes juntos. Aí você pergunta, quem é Entretons? A Lilian, o Guto e o Morel. Não, mas tem Thaís. Tem o Igor. Tem o Igor. Às vezes tem Bia. Quem mais? Fica flutuando. E a Sibeli, que está em tudo quanto é canto, também a agência. A Sibeli também é Entretons, né? É. É Entretons, você também tem a minha agenda. É, cuida da agenda do I, Igor, pelo amor de Deus também. É muito louco, né? Dinheiro que é bom, nada. Manda ele te pagar. Ainda não, mas olha, quando chegar... Mas você já não está rico, não? Com o tempo de glória, eu estou não, querido. O tanto que você faz... É verdade. Não, mas eu não tenho do que reclamar, não. Mas assim, com o meu trabalho... É porque o trabalho de músico e de psicólogo é um trabalho que, tipo assim, você tem que correr atrás. Não é um dinheiro que está lá garantido para você. Quanto mais pacientes você tem, mais dinheiro você ganha. Quanto mais eventos você tem, mais você ganha. Só que às vezes não tem nenhum dos dois. E aí, o que a gente faz? Você sabe? É um trabalho autônomo mesmo. Mas esse perigo, essa incerteza, eu acho que é positivo porque te dá uma... Não deixa você ficar relaxado. Ah, é verdade. Tipo, não, não, está tranquilo. Tipo, meu salário vai chegar no final do mês, então eu posso fazer meu trabalho de qualquer jeito nas costas. Mas na verdade, quando você não tem, você fala, ferrou. É, ferrou mesmo. Eu tenho que arrumar um jeito de me virar, né? Não, com certeza. E eu acho assim, e eu não tenho do que reclamar não, assim, sabe? Eu, está dando certo na música, está dando certo na psicologia, nos casamentos, está tudo muito conversado, graças a Deus, assim. Graças a Deus. Mas é aquela coisa, tipo assim, você não se acomoda não. Porque se você se acomodar, meu querido, no final do mês vai dar lá a continha para você pagar, né? E mesmo assim, é capaz da pessoa se acomodar dizendo, não, mas então eu já cheguei num patamar que está dando para pagar mais ou menos. Sim, sim. Também a gente corre esse risco. Lógico que o foco não é o dinheiro, mas o dinheiro que você ganha é um reflexo do tanto que você está dedicando e progredindo naquilo que você tem que fazer como serviço para a humanidade e para você mesmo. Com certeza. Aí você, não, estou ganhando mais porque está bom, não importa se está ganhando mais ou não, mas aquilo é um reflexo, aquilo é um sinal, entendeu? Com certeza, com certeza. O tempo que você se dedica a qualquer coisa é o fruto mesmo. Eu digo isso experiência própria, assim. Tanto no CD quanto no show que eu vou fazer agora, em tudo, assim. o tempo que você se dedica ele é, de fato, assim, diretamente ligado ao seu sucesso mesmo. O sucesso que eu digo que dá certo, entendeu? Quanto mais você dedica, mais vai dar certo porque você está colocando a sua vida ali. Quando você coloca vida mesmo, quando você coloca vida, não tem perigo de você não ter retorno. Seja lá o que for. Retorno de um reconhecimento do público ou retorno mesmo de show, sei lá, o que for. Mas quanto mais você se dedica, mais o teu trabalho vai ter excelência, mais as pessoas, enfim. O retorno é garantido, assim, pra quando existe dedicação. Como é que está o teu segundo álbum? Caramba! Saiu faz quanto tempo? Olha, ele saiu... Vamos lá, ele entrou nas plataformas. Eu vou dizer que ele saiu quando ele entrou nas plataformas. Você lançou ele de uma vez ou ficou nesse negócio de lançar uma musiquinha? Não, eu lancei uma música, né? Lancei uma música, mas no YouTube, junto com o clipe. Não foi pras plataformas de primeira, mas eu lancei a primeira música, né? Que é o Apenas Começou mesmo, que foi junto com o clipe. Top também. E mais ou menos uns dois meses depois, eu acho. Um mês de um mês e meio. Clipe do Leandro, né? Não, foi a galera lá do estúdio mesmo, do meu estúdio lá. Muito legal esse clipe. Foi o Quarto Produções, né? O Quarto Produções que a gente fez lá no estúdio mesmo. E a gente... Aquele esquema. Chama um amigo de um lado, amigo do outro, outra amiga aqui, vamos montar e montamos, né? E tudo muito louco, assim. Ai, meu Deus, é... Quando eu lembro, assim... Muito legal. Porque às vezes a gente não tem muito preparo técnico mesmo, não, mas de repente a gente tá ali e faz. E choveu no dia, mas enfim. Lancei a primeira música junto com o clipe e um pouquinho, uns dois meses depois, chegou nas plataformas, né? Esse CD, ele foi diferente do Avante, né? Que foi o primeiro. 2016, né? Isso. É, exatamente. Eu comecei a produzir em 2016, exatamente. Porque era um outro Igor, né? O Igor agora é um Igor já que caminhou, já tá com três aninhos, três poucos aninhos, três muito intensos aninhos de ministério. Experiências, a flor da pele mesmo, assim, experiências humanas, espirituais, vocacionais, né? E esse Igor do Apenas Começou, esse trabalho Apenas Começou, ele realmente traz um Igor diferente do primeiro. Um Igor mais maduro, um Igor mais consciente de quem ele é, do que ele quer fazer. Um Igor mais ousado, também mais corajoso. Porque eu sempre tive muito receio, assim, rapaz, o que eu vou fazer? O que é que eu vou cantar? Será que se eu cantar isso as pessoas vão receber? Sabe, o Igor mais confiante. Esse trabalho é um trabalho mais confiante. E eu ouvi muitas vezes de muitas pessoas, assim, dizer assim, poxa, esse teu trabalho tá melhor do que o primeiro. Tá mais legal, as letras estão melhores, né? O Igor Compositor é um Igor mais seguro hoje, né? Porque esse meu CD, o meu EP, né? Apenas Começou, todas as canções são minhas. Todas as canções. Mas o outro não era? Não, o outro tinha quatro canções de amigos e quatro canções minhas, né? Esse agora é totalmente autoral. E falar isso, assim, um álbum totalmente autoral pra quem há quatro anos atrás não fazia nenhuma música. A primeira música que eu fiz foi na tua casa, lá no Flamengo, tu no piano. Eu no espontâneo lá, entendeu? A gente lá no Flamengo, no Rio de Janeiro, chovendo. Eu lembro que você falou, cara, acho que eu vou me dedicar a isso, porque ficou legal. Aí você disse pra mim, depois você tem dica, se organiza aqui, você tem um dom. Eu achei realmente, cara, que se... Ali tu no piano, tu tocando as musiquinhas no piano lá, e eu fazendo, e pronto. E hoje eu dizia assim, poxa, eu fiz um CD totalmente autoral, sabe? E as pessoas me mandarem mensagens se identificando com essa música, me parabenizando. Isso pra mim é, nossa, é... Mas você tem... Muito massa. Você tem, tipo, influência específica ou você é clético? Porque eu lembro que no começo era mais Dani Araújo, por exemplo. É, na verdade... Eu não sei se você ainda mantém ela como topo das referências. Não, acho que hoje não. Talvez pra algumas coisas, né? Mas hoje, vamos lá, referência, engraçado você ter falado nisso. Mas, engraçado, eu escuto muito tudo, né? Eu escuto muita música. É, exatamente, eu sei. Eu escuto, você sabe, que eu escuto do forró até o... Algumas coisas clássicas, assim, né? Eu escuto muito clássico. Mas eu escuto muita música. Agora, de letra mesmo, de ideias, assim, eu posso dizer, assim, a Daniela, Daniela Araújo, né? Eu escuto muito... Achei uma foto minha com ela um dia desse. Nossa Senhora! Pelo amor de Deus, emoldura essa foto. Ela precisa ser emoldurada. Eu lembrei de você na hora. Ave Maria! Eu sou louco por ela. Me identifico muito com ela. Inclusive, eu comecei, eu tive um... Ela foi também um... um pontapézinho pra eu começar o meu ministério. Só foi depois de um show dela. É. Depois de um show dela que eu fui e disse, rapaz, eu tenho uma... Ela é louca. Eu dizia assim, ó. Ela é louca. Ela tem um jeito muito louco de cantar e eu acho que eu também tenho alguma coisa pra contribuir. Vocês se falaram nesse dia. Demais, sim. É gente boa, assim, né? Sim. E sempre que ela vem aqui, eu dou um jeito de falar com ela também. Eu vou atrás, porque eu gosto muito dela mesmo, né? Mas então, ela, Daniela Araújo, o Rosa de Saron também, apesar de eu não ouvir tanto, né? Não ouvia tanto na época. Hoje eu escuto mais do que na época. As letras do Rosa, aquela coisa reflexiva mesmo, assim, coisa estimulante mesmo pra viver e tal. Enfim, eu pego muito disso aí. Shalom também é uma grande influência minha, né? Até porque eu cresci, né? A minha vida foi construída dentro do Shalom, né? Enfim, eu acho que as minhas influências são essas. Agora, de sons, né? Mas secular também, né? Claro. Muito, muito, muito secular. É porque eu não tô conseguindo lembrar que agora... Demais. Demais. assim, o meu jeito de cantar, os sons, né? As produções, né? Porque eu me detive nas letras, né? Falando da Daniela. Sabe o que eu acho legal em você? É que você realmente... Você não fica assim... Ah, eu gosto de fulano e fica só naquele... Você chega com... Com Marvin Gaye. Você chega com Ella Fitzgerald. Você vem de um lance assim... Caramba, como é que você viu isso? É muito louco, né? Eu tô sempre falando isso pra mim, né? Porque eu gosto de tudo. Eu tenho 30 anos, né? Tipo, é... Eu acho legal. É porque eu gosto de tudo, assim. Se eu tô num barzinho e aí tá tocando uma música, eu pego a música, pergunto qual é e vou em casa, procuro. Aí te mostro. Se é americano, eu te mostro. Tipo, eu tava assistindo uma série que tocou uma música... Eu acho que o nome da música é... A House Is Not At Home. É, A House Is Not At Home. Que é tipo uma música bem antiga americana. Tipo, Dionne, não sei o que é o nome dela, né? Ian Warwick. Tipo assim, década de 60. Mas é dela ou não sei se é dela? Não sei. Sei que eu ouvi um vídeo dela. É a tia da Whitney Houston. Isso. O vídeo mais velho dessa música é ela cantando. Mas eu me apaixonei. E aí te mostrei. Pedro, olha essa música aqui. E também as outras, né? Os countries, né? Que eu arranjo assim. Olha esse country que eu ouvi. Eu sou muito desses, né? E isso é muito bom pra mim. Mas eu acho que isso se traduz na forma como você interpreta e na forma como você compõe. Sim. É lógico que no final você vai ouvir... Ah, a intenção dele foi fazer um worship. Tudo bem. Sim, sim, sim. Mas se você for prestar atenção, tem um pouco de cada coisa ali. Por exemplo, o Morel, ele é pra mim um gênio. Eu falo que é meu amigo e eu falo mesmo. Mas se você conhece ele, você sabe de onde vem certas coisas. Você sabe que tem as Alta Samba. Alexandre Pires. Você sabe que tem o Alexandre Pires. Tem coisa ali. Então quem não conhece, você fala, olha que legal, mas não saca de onde vem a parte. Mas tem muito, cara. Aí você olha pro Igor ali, tem o Batista Lima. Um chão de avião. Também, também, também. Mas isso é muito bom porque isso é o que eu sou mesmo. As nossas produções, elas estão diretamente ligadas ao que a gente escuta, ao que a gente gosta, ao que faz parte da gente. Talvez eu não, nas minhas canções que são muito por pop, não tenho tanto forró assim, sabe? Mas, sei lá, a alegria que eu recebo, sei lá, que eu construo dentro de mim ouvindo forró, ouvindo minha música regional, ouvindo sertanejo. Essa alegria, de alguma maneira, me impulsiona a compor, a produzir música, a ouvir música, a ficar ligado, sabe? Eu me sinto o cara ligado. Eu tô aqui trocando de roupa numa loja e, de repente, tá tocando uma música aqui e eu pego o meu celular, boto o Shazam. E tu sempre fala que há 20 anos atrás não tinha Shazam. Não, era horrível. Aí tinha que ficar procurando música, perguntando pro povo, né? É, tipo, eu fiquei, acho que eu fiquei uma vez seis anos pra descobrir o nome de uma música. Nossa. Porque, assim, eu sou o dinossauro antes da internet, né? E mesmo assim, no começo da internet, você não tinha nada. Sim, sim. Não tinha nem Google. Sim. Tinha, mas, assim, era... Qual era o nome do outro? Era... Não vou lembrar agora. Mas era um... Que não tinha nada. Era só lista de nomes de lojas e tal. Sim. Então, eu lembro que eu ouvi uma música e eu tenho anotado até hoje porque eu sempre esqueço que era a música... Nada a ver no hip hop do Trick Daddy. Só que eu fiquei uns seis anos pra eu estar nos Estados Unidos e estar tocando num lugar. Eu... Dá licença, dá licença. Fui até no DJ e falei, você desculpa eu subir aqui, mas é porque... Tô procurando essa música. Eu tô há anos pra saber o nome dessa música. Ele, ah, cara, besteira aqui e tal. Aí eu anotei e nunca mais... Porque dá uma angústia isso, cara. Ah, demais. Bendito o criador do Shazam. Eu acho que o cara que criou o Shazam... Ah, é maravilhoso. Tem que ser canonizado. É, precisa ser. Pelo menos beatificado. Não, mas eu... Pra mim, enfim... Assim como o cara que criou o ar-condicionado precisa ser canonizado. Com certeza. Criou o ar-condicionado e colocou ele aqui no Ceará. Santo. Não, mas eu sou um cara... Engraçado, eu sou... Esse termo que eu usei, eu sou um cara muito ligado, assim, sabe? Se eu tô num lugar... A coisa da audição que a gente começou falando, né? A minha audição é muito aguçada, né? Se eu tô num lugar, meu irmão, e tá tocando uma música e eu gostei, eu vou dar um jeito de descobrir qual é a música. Eu pego um trecho da letra e vou procurar no Google. Ou eu vou até o cantor, né? Aconteceu recentemente. Eu fui num bar aqui em Fortaleza. Um bar que toca rock, que toca música pop e tal. E tocou uma música na hora e que a galera foi junto. E eu disse, sei, onde é que eu tô que eu não conheço essa música? Vamos lá. Aí eu... É, me dá às vezes essa angústia também do caramba. Pera aí. Exatamente. Todo mundo conhece, né? A música é tipo... Oh, 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 oh. E a galera começou a fazer... Oh, oh, oh. Eu disse, não, gente, pera aí. Pera aí, por que que eu não sei? Por que que eu não sei dessa música? Aí quando terminou, eu cheguei pro cantor e disse, aí, queridão, qual é uma música aí? Era uma banda que eu nunca tinha ouvido na vida o nome. Aí baixei e escuto sempre. Eu faço isso direto. Mas eu vou te falar uma coisa que eu sempre... Eu era moleque, devia ter 16 anos, eu comecei a querer ser DJ e resolvi. Mas o que me chamava atenção e por que eu resolvi ser DJ era porque desde os 12, 13 anos que eu comecei a sair de casa com uns amigos pra lugar que tinha música, boate e tal, não sei o quê, Porque eu achava, sempre achei intrigante que o cara dava o play numa música e aquilo causava uma reação numa centena de pessoas. É muito massa. Cara, isso é muito bom. E isso depois eu acabei transferindo quando comecei a tocar com banda ao vivo e comecei a produzir música. Eu faço questão de produzir uma introdução marcante. Porque quando você inicia uma música e a introdução é boa e as pessoas lembram rápido e elas têm aquela reação, a música já entra no coração dela mais rápido. Se você tem uma introdução mole, que não marca muito, a música demora a... Exatamente. Inclusive nessa era que as pessoas têm a atenção, o attention span, cada vez menos, cada vez mais curto, a tendência do mercado tem sido as músicas estarem com o volume cada vez mais alto, às vezes a introdução não existe, a música já começa no refrão, ou tem que ser um tema muito forte pra poder chamar a atenção, porque senão a pessoa troca fácil. Sim, sim. É isso aí. Entendeu? Você analisa isso muito bem. Mas eu sempre fui ligado com esse negócio de introdução, cara, tem que ter e tal. Sim. E eu tento fazer isso até hoje, assim. Vamos fazer coisas que marquem. Olha, engraçado, os teus trabalhos, eles têm realmente introdução. Eu tenho uma sequência de músicas aqui, das músicas do Davidson, aquele pianinho lá do Vou Voltar. Meu irmão, aquele piano já te destrói na primeira, entendeu? E muitas outras músicas, da Ana Gabriela também, Ave Maria. É, inclusive a Rafinha que me ajudou a fazer, vou voltar. Mas é justamente isso que eu lembro de falar. Eu preciso de uma coisa que marque e que seja um piano que não seja muito classudo, mas que também não seja muito robótico e tal. Fui dando os direcionamentos. As três primeiras notas, você já... Você já entende que é a música, né? Exatamente. Essa intenção é essa. É que nem, engraçado, tu falou e eu lembrei agora de... Todo mundo sabe que essa introdução, qual é a música que vem? Com tua mão. Não tem perigo da pessoa não saber. Quando eu escuto... Claro que talvez sou feijado aqui, não fique tão claro, mas com o pianinho ali, todo mundo já sabe a introdução antiga, né? Sim. Na versão da Sueli. Não, a introdução é massa demais e não é tão... Ah, meu filho, se você falar de produção musical aqui, juntar esses dois aqui, a gente vai falar até a semana que vem, assim. Principalmente depois que eu gravei o CD. Eu acho que isso me amadureceu tanto, meu irmão. Como músico, como cantor, até mesmo como produtor, assim. Porque eu tenho a oportunidade de estar no estúdio, produzindo junto. Eu tenho essa oportunidade, porque o estúdio que eu trabalho é perto aqui de Fortaleza, é perto daqui da minha casa, perto assim, né? É em Fortaleza. E eu tenho ali a oportunidade de dizer, pô, isso aqui não ficou legal, não? Tenta outro acorde aí. Não sei nem o acorde. Não sei o acorde, não sei os termos técnicos, mas eu vou colocando o que tá na minha cabeça e vai, entendeu? Por isso que eu sou muito... O dos meus dois CDs, o Avante ou Apenas Começou, eu sou conhecedor de absolutamente tudo de cada música, porque em cada música eu tava ali na mão, na massa. Isso é muito importante. Cara, isso me amadurece muito. Do que você ser um passageiro da produção dos outros. Ah, não, mas eu só sei cantar, não sei como é que acontece. É muito importante você participar. Mesmo que você não seja o produtor, você é participado. Sim, isso pra mim é de um... Me amadurece tanto, isso assim, eu sinto... Ah, Maria, eu sou conhecedor do meu trabalho. Parece uma coisa óbvia, né? Mas assim, eu sou conhecedor do meu trabalho. Indo e voltando, entendeu? Eu sou conhecedor. Eu tenho meu trabalho com muita propriedade, entendeu? É por isso que eu defendo tanto, sabe? Assim, quando qualquer coisa... Sei lá, das coisas que acontecem, né? Ou alguma ameaça, ou... Alguma... Que eu digo assim, que ameaça a minha estabilidade com relação ao meu CD. Sim. Tipo assim, você mexer comigo assim, ah... Eu vou te escalar pra cantar aqui nos horários mais difíceis, com alguém que você não gosta, ou num evento que você não gosta. Beleza, ok, eu desenrolo isso aí. Mas não mexa com o meu CD, não, sabe? Assim, não mexe com as minhas coisas, não. Porque é como se fosse comigo mesmo. Não, e desde o começo eu acho que você... Teve que tomar pra si. Eu também, isso. Eu lembro que antes você ia fazer o primeiro, a gente conversou e tal, mas você foi vendo que o caminho era você passar, você se virar, você ser o comandante, o motorista desse ônibus. Isso. Você não queria estar de passageiro na história. Incrível, os assuntos que a gente tá falando aqui agora, eu passei o dia falando. Meu Deus, isso aí que você falou agora, eu falei isso hoje, agora eu não lembro pra quem foi. Que tipo assim, as pessoas diziam pra mim, você não acha melhor esperar um pouco mais até a comunidade, não sei o que, ou até as edições. Assim, porque naturalmente, o que que acontecia? A comunidade lhe chamava, lhe convidava, produzia o próprio CD, as edições, né? Só que no meu caso, eu mesmo fui independente e fui criar. Mas você pegou uma época de mudança da própria comunidade. Exatamente, exatamente. Foi numa época justamente que o... Que já tava tentando não ser esse mesmo padrão. Vamos esperar e aí a comunidade me chama e tal. É, aí o Wilde dizia assim, ó, as edições não tem mais grana e os artistas vão produzir por si só. É, e não era só uma questão de grana, mas sim de fase, de época. Isso, exatamente. Aí eu me desesperei no momento, eu disse, meu Deus, e agora? Eu, novinho, menino, como é que eu vou fazer isso aqui se eu não tenho público, não tenho nada, né? E graças a Deus tudo deu certo, né? Mas eu ter passado por esse tempo de produção, eu lembro, Pedro, que eu ia pro estúdio chorando, meu. Sabe? Eu ia pro estúdio chorando porque eu ficava pensando assim, meu Deus, quando eu chegar lá, se eu não gostar de alguma coisa, como é que eu vou dizer? Se eu não sei de fato o que é, eu não tenho os termos técnicos, eu não tenho metade do conhecimento que os meninos têm. E fui vencendo isso, entendeu? Fui vencendo isso, vencendo todas as barreiras e fui. Todo start é difícil. Nossa, meu, nossa. E eu... É uma coisa que o André, meu sócio, fala. Todo começo é difícil, mas é bom quando você vence essa primeira fase. Exatamente. E hoje de manhã também eu falei disso, assim, com o Padre Jairo, né? Eu disse, Padre, eu sei que eu sou um cara que tem na vida, assim, a missão de abrir novas veredas, começar novas coisas, sozinho mesmo, sabe? Foi assim no Filho de Deus Mim do Meio, foi assim na Companhia de Artes, foi assim no meu CD, né? No meu primeiro, no segundo. Eu sou esse cara mesmo que vai por caminhos que ninguém conhece, sabe? Eu sou esse cara, sabe? E eu acho que o meu trabalho, ele é isso, assim, o avante veio mesmo, assim, eu sentia... Os meus amigos que estavam à minha volta diziam assim, não é melhor esperar, não é melhor isso, não é melhor aquilo? E eu no meu coração sentia, não, é agora. É agora e eu tenho que fazer. E aí você se vê sozinho, então é sozinho, pô, vamos sozinho mesmo. Vamos dar o start, é sozinho mesmo e vamos. E fui, meu Deus, ainda bem que eu fui. E ainda bem que eu fui, ainda bem que eu tive portas que se fecharam, porque as portas que se fecharam, Pedro, quer dizer, as portas que se abriram depois, assim... Eu acho que nunca se fecharam portas. Não, eu digo portas que se fecharam, vamos trocar o termo, as portas que eu já conhecia... Que você achou que tinham sido abertas, mas não havia. Isso, e não deram certo por algum motivo, porque não era pra dar mesmo, não. É porque Deus me queria me mostrar outro caminho. Isso, né? Isso, outro caminho, porque talvez se eu tivesse ido por aqueles caminhos que eu já conhecia, eu não teria crescido metade do que eu cresci nesses outros caminhos, né? É como uma vez eu ouvi uma frase também no vocacional, nunca eu esqueci, é uma frase muito marcante. A providência de Deus, ela é melhor do que qualquer outra coisa que você poderia conseguir com as suas forças. Ou com aqueles que você já conhece, ou com aquilo que já é familiar, entendeu? A providência de Deus, ela supera. E, meu irmão, sabe? Eu tenho, graças a Deus, eu tenho um olhar muito grato com a minha história. Eu não tenho um olhar, assim, de me sentir de coitado, ou um olhar, sei lá, atribuir culpa a alguém. Eu acho que tudo que aconteceu foi porque tinha que acontecer. Não existe aí nenhum culpado, nem nada. Deus que guiou, Deus que fez frutificar, todos os nãos, os sims, ou, sei lá, portas, sei lá, diferentes que eu abri. Foi tudo permissão, ideia de Deus, meu, sabe? Não tem como dizer isso. E Deus é multitarefa. Você está focando no... Ah, mas é porque aí a porta se abriu e é a minha carreira. Só que Deus está fazendo uma série de coisas em você ao mesmo tempo, entendeu? Não é só a tua carreira. É você como pessoa. Muito, exatamente. É a tua ligação espiritual, a tua fé, o teu abandono. Sabe aquele exercício que se faz? Você que é psicólogo ainda sabe bem. Tipo, é esse exercício que se faz em aula de teatro. Tipo, você vai se jogar para trás e você vai confiar se alguém vai te pegar ou não. Sim, sim. Deus adora fazer isso. Com certeza. Ai, meu Deus. É o exercício do abandono. Se Deus fosse um cara que estivesse aqui com a gente, ele ia ser o nosso tutor, ele ia fazer isso. Tá, agora está na hora de fazer aquele exercício de novo. Todo dia, tá? Vamos lá de novo. Ai, querido. Mas é isso. É o abandono. O abandono é a melhor coisa. E aí, quando ele vê que você está... Tá bom, eu vou me abandonar. As coisas que acontecem, as recompensas, os planos de Deus são ainda melhores. Então, os maiores tesouros, que eu já falei isso num vídeo um dia, de Deus, os melhores tesouros de Deus estão do outro lado da dificuldade. Sim. Ele não quer você confortávelzinho, seguro nas tuas próprias seguranças. Ele quer que você diga... Ok, eu confio. Eu não sei nem para onde vai, mas vamos lá. Mas eu vou, né? Ave Maria, essa ideia que você trouxe agora, ela resume assim, sabe? A minha experiência com Deus nesse tempo, no primeiro CD. Nesse tempo agora, principalmente, que eu vou fazer um show de lançamento do CD, né? Num teatro, que eu estou arcando com tudo financeiramente. Onde é que vai ser? Vai ser no Teatro do Vessu, dia 3 de outubro. Ingressos? 3 de outubro, ingressos online, na bilheteria online, na bilheteria do Teatro do Vessu também. E eu também estou vendendo. Qual é essa bilheteria? Não, eu estou pedindo para você falar mesmo para ver quem quer. É a Simpla. Simpla o nome? Não sei o nome. Eu acho que é assim. Qualquer coisa... É Simpla o nome? Simpla o nome, né? S... Esse é o site? Isso é o site, exatamente. S-I-M-P-L-A. Não, acho que é S-Y... Vê, gatinha, para mim, por favor. É um site online que faz a bilheteria online do Teatro do Vessu, né? Simpla. Com Y? Simpla. Simpla com Y. Bileto, B-I-L-E-T-O, ponto Simpla, S-I-M-P-L-A, ponto com ponto BR. É, produção, coloca aqui nos caracterizações. E aí o ingresso do Igor está lá. Está lá. Quanto é que custa? Então, a gente fez o seguinte. O teatro precisa ter inteira em meia. Aí foi o que a gente fez. Colocou 40 inteira e 20 a meia. Sendo que, para todo mundo conseguir pagar o ingresso melhor, a gente fez assim. Um ingresso promocional, 20 reais mais um quilo de alimento. Aí a gente vai pegar esses alimentos, destinar para uma instituição que fica lá no condomínio espiritual, que trabalha com ex-moradores de rua. E todo mundo paga 20 reais, todo mundo vai curtir o show, todo mundo vai se divertir pra caramba, né? E esse show é um exemplo vivo do que você falou aí, sabe? De se abandonar. Assim, parece loucura, mas eu sabia que eu tinha que fazer esse show. Sabe? Eu coloquei na minha cabeça. Rapaz, eu tenho que fazer esse show. Eu dizia assim, não, eu mereço esse momento de celebração, sabe? Eu mereço, tanto para lançar o meu CD, como também para me alegrar, celebrar o trabalho que eu venho feito. Sabe? Eu disse assim, eu preciso fazer. E eu quero que seja nesse teatro aqui, num teatro legal, num teatro bacana. Você não tinha feito no outro também? Não fiz. Essa ia fazer, não fiz. Não fiz, ia fazer, não fiz, não tive coragem. Nesse não, nesse eu tenho que fazer. Pelo amor de Deus. Juro pra ti. Nesse eu tenho que fazer, eu tenho que criar coragem. E vou fazer, e em nome de Jesus, assim, junto com ele, junto com ele eu vou fazer, assim, correndo muito atrás de tudo, passando altos perrengues em muitos momentos. E não é achando que vai dar tudo certo, não, tá? É muito louco. Não, é, entendeu? Vai sair como consegui. Não importa, vamos fazer e vai ser ótimo. E vai, é nessa pegada aí mesmo aí, vamos fazer e vai ser ótimo do jeito que for. E, assim, eu tô falando isso aqui, né, porque eu tô no auge também das correrias pra esse show, né? Mas eu tô muito feliz, muito feliz comigo, porque eu sei que eu consigo. Eu sei que eu consigo, eu sei que eu sou capaz. E quando eu terminar esse processo, eu vou sair com uma bagagem, meu irmão, de maturidade, de aprendizado, assim, enorme. Isso. Enorme mesmo. Desesperador em alguns momentos, se jogar, né, no exercício? Muito. Mas eu preciso disso. Eu preciso, eu precisava disso, assim, né? E aí eu fechei, comprei essa, peguei mais uns cinco que compraram comigo essa loucura aí e vamos embora. E vai rolar esse show aí. Não, você falando isso, eu lembrei do Brunão, o Bruno Faglione, que está no Rosa agora. Que ele foi fazer, acho que antes dele entrar no Rosa, ele fez um show do Hallelujah no Rio. E a gente tinha lançado uma música dele. Sim. Cara, o bicho estava nervoso, de uma tal maneira, mas é engraçado como a gente, não, mas aí vai estar, sei que eu não estou, é o ponto, eu não estou conseguindo, mas você vai lá, você faz, só você está reparando que o negócio está, ou que você está achando que não está bom e tal, mas quando você vê o público, você vê a reação, você vê os comentários, você vê o resultado, você vê o feedback, você fala, cara, Deus é incrível mesmo. Porque a gente está, o ponto de ter uma parada cardíaca, né, assim, quantas vezes, o primeiro show que eu fiz na vida, eu tinha 17 anos, já era meio velho, na verdade, para o tempo que eu tinha de música, mas assim, eu quando entrei no palco, a gente sai do camarim atrás, aí tinha uma escadinha para subir no palco, tudo escuro, não sei se eles, ah, eles tinham apagado tudo para fazer uma surpresa e tal. Cara, eu meti-lhe a mão no negócio na parede, a parede era chapiscada, eu cortei o dedo. Nossa. E eu entrei no palco, eu já entrei no palco falando, Deus, eu não acredito que o primeiro show da minha vida, eu já estou sangrando o teclado. Tipo, mas aquilo me marcou de uma maneira que, que, depois quando eu vi, eu estava vendo, anos depois, eu vi no show do Missionário Shalom e o Padre Cristiano, que não era padre ainda, ele caiu. É. E ele falou um negócio, foi 2008, não foi? Tardançando. Na Aleluia. Você estava lançando? Tardançando, GD eu estava. Ele falou um negócio, ele falou, é engraçado que eu, antes de entrar no palco, eu falei para Deus, Deus, você faz de mim o que você quiser. Você não peça não que Deus faz. E aí, Deus. Então, está combinado. Está combinado, vou fazer. Não, ele, liga o motor e tira o pé do... Mas foi no ritmo. Foi naquela música, Busca Teu Tesouro. E eu lembrei, assistindo, porque eu estava assistindo, eu não estava tocando nesse show. E eu lembrei do meu primeiro show. Não era o primeiro dele, era o milésimo, mas o meu primeiro show foi isso. Eu entrei assim, eu tinha acabado de rezar e tal, pensando, vai dar tudo certo. Eu, bum, cortei o dedo. Mas depois, aquilo significou para mim essa história do... Não fica querendo que tudo seja perfeito dentro dos teus planos. Porque a perfeição de Deus é aquela história. Deus escreve certo por linhas tortas. A perfeição de Deus é outra história. É te formar, é te fazer, é te se abandonar. É ser uma pessoa melhor, errando para depois acertar, errando para crescer. Se você só acerta, só acerta, só acerta, você morre igual ao que você já estava. Se você erra, você melhora. A nossa humildade também, né, querido? Acho que esses erros aí, essas coisas que acontecem, as coisas que acontecem fora do nosso planejado, né? Elas nos humanizam muito também, nos deixam mais humildes. Porque a gente é muito orgulhoso também, a gente tem esse lado muito orgulhoso. Eu acho que essas coisas que acontecem são para a gente lembrar mesmo assim de que a gente é humano, que a gente é falho, que a gente não é perfeito, que a gente não é autossuficiente. Quer dizer, que a gente não se basta, né? A gente precisa confiar, a gente precisa ter essa postura mesmo de abaixar-se. Ah, sou muito grato, Pedro, de verdade. Acho que uma das coisas que eu poderia ter falado nada e resumiria nisso aqui, sabe? Eu acho que sou muito grato, cara, por tudo que me aconteceu. Por tudo que me acontece, por quem está comigo, por quem não está, sabe? Eu sou muito grato a Deus por tudo que eu vivi, o que eu aprendi, sabe? O que eu aprendo e por muito mais, meu Deus, tanto ainda eu tenho para aprender, sabe? Tanto ainda eu tenho para aprender e isso me faz seguir avante, sabe? E você é novo ainda, imagina. Nossa, eu me acho um velhão assim, sabe? Com 28 anos eu olho para trás assim, eu digo, meu Deus, poderia ter vivido mais coisas. Mas foi tudo no tempo certo, sabe? Tudo no tempo, a lógica de Deus é muito massa, né? E são essas coisas que me fazem continuar avante, né? E que me fazem ter a certeza de que é apenas o começo mesmo, apenas começou, né? E, cara, é isso, sabe? Eu sou muito grato, muito, muito grato. Assim, só louvor mesmo a Deus. Muito mais motivos eu tenho para louvar e agradecer do que lamurear, sabe? Muito mais eu tenho para agradecer, muito mais. Arroba Igor Fernandes Oficial. Arroba Igor Fernandes Oficial. O meu Igor é com H, então, às vezes a galera bota o arroba assim, aí bota I, G, O, R, aí não aparece o gato aqui, mas é com H, viu? Arroba Igor Fernandes Oficial. Porque é um Igor especial, mano. É um Igor diferente, é um Igor diferente. Queridão, valeu. Ai, cara, obrigado, viu? É nóis. Tem muito papo pela frente, mas a gente marca para uma próxima. Demais. Eu vou voltar. Rapaz, olha, eu gostei. Eu estava tão nervoso, mas eu adorei. Eu quero voltar aqui. Com certeza eu voltarei nesse programa maravilhoso aqui. Valeu, galera. É nóis. Valeu. Falou.